A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa realizou a segunda etapa do seminário Alinhamento de Normas e Processos de Controle Interno e Transparência. A reunião, que ocorreu na sede da Pasta, em Brasília, foi presidida pelo secretário Igor Vidal e contou com a presença de autoridades e representantes das Forças Armadas, Ministério da Defesa e outros órgãos. Ele tem como objetivo principal unificar os procedimentos de auditoria, tanto do Ministério da Defesa, quanto dos controles internos das Forças Militares. O que nós fizemos foi simplesmente uma análise de normas de excelência que já são utilizadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. Com isso, nós agregamos um novo procedimento que unifica todos os outros pequenos procedimentos, numa linguagem comum entre os controles internos e os controles externos. Essa interação entre os órgãos de controle interno e o Tribunal de Contas e a CGU, na verdade, isso vai ter uma consequência até maior do que nosso próprio relatório interno, nossa própria norma interna. Porque esse tipo de discussão fomenta nos diversos órgãos e nos diversos atores essa necessidade de uma revisão constante. Para o chefe de gabinete do Ministério da Defesa, Alessandro Candeias, que representou o ministro Raul Jungmann na ocasião, a unificação das normas é uma forma de preservar a imagem institucional dos órgãos públicos. As normas em si garantem a segurança do gestor. Estamos aqui, como eu disse, tratando da imagem institucional, da credibilidade da nossa instituição e também dos titulares dessa instituição. Do ministro de Estado, dos comandantes das forças. Então, a padronização dessas normas garante a segurança dos procedimentos e da própria imagem da instituição e de seus titulares. Assim que nós recebermos as sugestões e manifestações dos demais órgãos, teremos em torno de 15 dias, um mês, para realmente efetivarmos essa norma, publicarmos essa norma. Isso vai depender, obviamente, da complexidade das manifestações que vierem.